E aí, sanos! Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao canal Sanderson San. Eu me chamo Sanderson, mas você pode me chamar de San, tá bom? E venham todos aqui porque a gente tem mais um unboxing, ou melhor dizendo, um ansacoling, né? Ansacoling não, um unboxing, isso que eu queria estar dizendo. Gente, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Vamos trazer, eu acho que vai estar saindo muitos unboxings pela frente, então vai se acostumando aí, que o canal aqui tá cheio de unboxing. E o unboxing dessa vez não poderia ser diferente? Um outro calçado. Moto, porque eu já disse que eu não controlo o trânsito. Como eu falei, é um novo calçado que agora eu tenho, que é um calçado assim, bem diferente, bem assim, uma coisa assim que também tá muito na moda, que foi um dos produtos masculinos mais pesquisados durante o ano de 2021, sabe? Então eu quis estar comprando também um, né? Adquiri um meu, agora eu já tenho, já chegou aqui na minha casa, a gente vai estar abrindo ele juntos. E pra mim assim, além de eu estar pensando assim, não, eu quero gastar meu dinheiro com alguns calçados assim, bem diferenciados. Já comecei com o Coturno, que já saiu aqui, resenha unboxing aqui no canal, que é um sapato, mas é um sapato assim, bem diferente que eu nunca tive. E eu quis trazer essa nova, uma diferenciada no guarda-roupa. E agora eu trouxe uma papete da Raider Freestyle Preta. Esse é o nome dela. E a gente vai estar abrindo ela aqui. Sempre foi um sonho meu ter uma papete preta, sabe? Já vou começar com a cor preta, porque tem vários outros modelos também assim no mercado. Mas pra estar iniciando, pra ser um dos meus primeiros, eu acho que é uma papete na cor preta, que é bem conhecida inclusive, não é segredo pra ninguém. É uma boa entrada, assim, porque com certeza, com fé em Deus, vai ter muitas outras papetes de outros estilos e outros modelos assim, bem tops, assim, bem chiques, bem vibes, bem tudo, nos próximos momentos, né? Então assim, sempre foi um sonho meu. Eu acho que quando eu era criança, eu já usei aquelas papetes de super-heróis. Eu, se não me engano, já usei uma do Batman, outra do Superman. Assim, na infância. Mas hoje em dia, né, tá? Essa coisa moderna, a papete combina com todo tipo de look. Seja sempre uma coisa assim, mais assim, casual, uma coisa assim, mais fora, assim, uma coisa assim, mais normalzinha mesmo, uma coisa assim, mais básica. Combina com tudo. E é lente, deixar o look bem sofisticado, assim, bem tranquilo até. E é mais ou menos isso. E eu decidi comprar a papete, porque tinha muitos momentos que, tipo assim, eu queria sair pra um lugar, mas não queria ir de sapato, nem de sapatênis, e também eu não queria ir de chinelo. Aí eu ficava naquela, ai, que se eu tivesse uma papete, seria tudo. E hoje em dia eu tenho, e a gente vai abrir agora mesmo, fazer esse unboxing aqui com vocês. Peguei aqui a caixa. Tcharam! Tcharam, 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 tcharam! Tua caixa é enorme, né? Eu comprei ela na Dona Riachuelo, essa papete aqui, tá? Eu fiz retirada na loja. Vamos estar falando aqui como é que foi essa tour de eu comprar essa papete da Raider, só que na Dona Riachuelo. Eu comprei pela Dona Riachuelo, eu já tinha visto a papete, essa mesma papete no site da Raider, só que daí eu pensei assim, eu não sei quanto tempo que demora, sabe? Pra estar chegando na minha casa. Eu queria, tipo assim, há tempo, porque eu queria utilizar ela no Réveillon. Sim, gente, eu já usei ela no Réveillon, mas não conta pra ninguém. Mas eu tô fazendo um unboxing aqui, mesmo eu já tendo usado ela, eu vou estar abrindo aqui no canal justamente com vocês, porque, sei lá, é mais um vídeo, mais um conteúdo, um unboxing. Tanto na Riachuelo quanto na Dona Raider, o preço estava de R$69,90. Aí, beleza, ok. Aí, com um cupom, tanto na Raider, tinha um cuponzinho lá, tinha lá um certo desconto, e na Dona Riachuelo eu encontrei um cupom de 10%. Então, pra mim, custou R$62,91. Entendeu? R$70,00. Pra R$62,00 eu dei essa economizada aí. Eu utilizei o cupom todo site 10, e veio esses 10% aí. A menos, né? Ficou R$62,91. E o frete, grátis, em retirada na loja. Aí veio na caixa, a moça lá que entregou essa papete, ela disse assim, não, bota na sacola pra você. Aí eu disse, não, bota na caixa mesmo, porque eu vou estar fazendo unboxing. Ela me olhou torto assim. E eu, tipo, quero uma caixa. E aí? Bota uma caixa, só tô pagando. Não é não? Aí eu cheguei lá, paguei a papete, paguei todas as outras faturas, eu estou livre da Dona Riachuelo, graças a Deus. E é isso. E deu tudo certo, eu busquei lá o calcei lá pra ver se o tamanho era certo. E vamos abrir, gente. Tá fácil de abrir aqui, né? Porque eu já abri ela, já usei ela. Espero que ela não esteja suja aqui. Né? Vamos lá. Uma caixa bem grande aqui, do mais. E ela é preta, gente. Tudo pra carreira. Gente, assim, olha. Vocês não estão compreendendo toda essa beleza. Eu digo e repito, vocês não vão compreender toda essa beleza. minha papete novíssima, gente. Eu usei, eu acho que umas três vezes, se não me engano. Vou tá tirando aqui esse esse selozinho aqui. Eu queria muito ter comprado no site da Dona Raider, mas eu vou... Não. Lá tem alguns descontinhos que eu vou deixar pra uma próxima compra, porque lá tem... Gente, tem tanta opção de papete naquele site que eu vou... Que eu fico assim... E de todos os preços, né? Dos mais baratos até o mais caro, até o mais assim, mais wow. Mas tipo assim, ainda tem o cheirinho de novo porque eu usei... Não é, gente? Eu tô cuidando muito bem disso aqui, porque isso aqui tem que durar uma vida, porque... Tem que durar uma vida. Ai, gente. Corta pra parte onde eu estou usando essa papete linda, maravilhosa. Olha os detalhes dela. Vê o nomezinho Raider aqui do lado, tá? Vê o nomezinho Raider aqui. Eu comprei ela no número 39. O cupom no site da Dona Riachuelo só funcionou, pelo que eu entendi ali, só funcionou porque eu já tenho o cartão da Dona Riachuelo. Ai, toda vez que eu estava colocando apenas o cupom, não estava saindo R$62,90, esse barateamento aí de R$6,00 a R$7,00. Somente utilizando o meu cartão que funcionou o cupom. Não entendi o porquê, não entendi muito bem, mas isso aqui deu certo no final das contas. Porque na Dona Riachuelo demorou apenas seis dias. Eu comprei no dia 16 de dezembro e chegou no dia 22 de dezembro. Seis dias, então assim, eu achei super em conta o tempo que levou de chegada na loja pra eu retirar na loja porque assim foi o tipo de frete que eu pedi. É uma papete muito linda, muito assim, funcional pra mim. Quando eu quiser ir pra algum lugar que eu não quiser ir com sapato, mas eu também não quero ir com uma sandália, um chinelo, por exemplo, eu posso estar utilizando esse tipo de sandália aqui que é uma papete que está super em alta, tá super na moda mesmo pra todos os tipos de garotos. Tem de todos os designs. Eu preferi a papete freestyle preta porque é uma papete assim que dá pra me usar muitas e muitas vezes com todo tipo de look. De um look mais casual até um look assim mais normal até um look assim realmente até um pouco mais básico. Pode-se usar com uma calça, posso usar com um short, posso usar com uma bermuda, enfim. Até de cueca eu posso estar usando. E é isso. acho que é mais ou menos isso. E vai ser a minha primeira de muitas como eu já falei aqui. Como eu já falei aqui no vídeo, tem muitas outras papetes de outros tamanhos e modelos e cores que super me encantam. Mas pra início, pra um valor assim que cabe no meu bolso, eu comprei essa daqui e tô mega feliz de ter essa papete maravilhosa. Eu espero usar muito ela, bastante mesmo, porque eu amei. É um sonho mesmo assim de garoto, de influência, de designer, de criador de conteúdos e vídeos e challenges e tudo bom. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Espero que vocês tenham curtido muito aqui o vídeo. Me conta o que você achou dessa minha papete maravilhosa. Não sei se tá um pouquinho suja. Maravilhosa. Eu me sinto assim muito bem. Me sinto assim feliz mesmo se de ter uma nova ou tem que ser ele um novo calçado super diferenciado. Eu espero que esse ano venham muitos e muitos outros calçados bem diferentes que eu possa estar mostrando aqui do canal. Mostrando aqui pra vocês, eu vou realmente compartilhar. Eu poderia nem estar mostrando isso aqui porque eu já usei algumas vezes, né? Mas eu tive esse comprometimento de estar aqui no canal mostrando totalmente aqui as novidades aqui pra vocês. Vou deixar aqui o link aqui do site onde eu comprei pra vocês estar pesquisando tanto da Riachuelo como da Dona Raide. Gratidão a todos vocês aqui. Se inscreva no canal, ativa as notificações, curtam, deixa o like, comenta bastante. E é isso. É nessa que nós vamos até o próximo vídeo. É nessa que nós vamos insanos. E aí, ó, aqui, ó.